Ah, mano, eu não acredito que eu fui gimpado, velho. Maluco doente, eu joguei com toda a calma do mundo, mano. Como você me deixou no 2v1 desse, Paulo? Como você tem a pachorra, velho. Pachorra, Paulo. Pá-chorra. Mas tá safe, tá safe, tá safe. Não tá tão safe agora. Nossa, não tá tão safe que eu tomo dois soquinhos. Agora ele tem a pressão. E eu tenho um choke. Nossa, velho, esse buraco tá travado no chão. É muito ruim tirar x1 com ele, velho. O cara ficou... Mano, eu não acredito nisso, mano. Você ganhou e você entregou. Mano, não é... Clifado. Clifado ao TV.